Oi, querido! Eu vim só dar um beijo pra... Eu vim dar um beijo pra deixar a Mari Ximenez, minha amiga, nossa amiga, comadre, tá aqui com você hoje, nesse momento. A gente vai aí te visitar pessoalmente. O Ofir, que é meu grande querido amigo, o nosso mago da culinária amazônica. Estou falando que eu e a Mari estamos aqui montando uma viagem pra ir aí visitar você, meu querido amigo, mago da culinária amazônica. Você foi um grande professor da minha vida, conheci o Tibichí com você aí no Pará. Eu vou dar um beijo em vocês e vou deixar a Mari entrar aqui com você agora. Eu que agradeço, Maria, desde todo o coração, a nossa história, você já conhece. Aliás, participa diretamente conosco dessa luta de curtir a cultura da gastronomia da Amazônia. Boa tarde, chefe Ofir. Que honra estar aqui com você. Eu que agradeço. Assim, o senhor falando aí já está me dando água na boca. O nosso trabalho, Maria, ele tem uma finalidade. Ele é justamente para difundir a gastronomia cultural brasileira amazônica. Ou seja, o que tem de mais original na nossa culinária é justamente o meu trabalho. Isso é muito importante, né, Chef? Mas que coisa boa. O senhor, assim, levando a cultura brasileira, esses ingredientes tão originais para Paris, para o mundo inteiro, né? É tão importante também divulgar dessa maneira afetuosa, amorosa, esses ingredientes que só tem aqui no Brasil. É valorizar a nossa cultura, né? E o senhor também vai fazer um programa que estreia o ano que vem, não é isso? Que é Sabor Selvagem. Sim, tem alguns programas que você vai fazer. Conta um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser maravilhoso. É que nós trabalhamos em uma parceria com a minha Caron Filmes, que reconhece o nosso trabalho e aposta desse trabalho. Ele fez uma série de documentários sobre o nosso trabalho, inclusive com um livro que será lançado no ano que vem. O livro e uma série de reportagens e imagens de todos do grande Amazônia e mostrando a peculiaridade dessa comunidade. Com uma ostra, com um tubo, com um caranguejo. Eu vou ficar com água na boca, eu tenho certeza. Chef, eu sou comilônia, eu adoro comer. Adoro aventuras gastronômicas. E aqui é grande aventura, porque são culinárias que são totalmente diferenciadas do Brasil, né? O Pará realmente é um lugar de muitas delícias, né? De muita gente talentosa. Como é uma região super rica de cultura, de pessoas maravilhosas, de ingredientes super originais. E você está mostrando tudo isso para o Brasil e para o mundo, chefe. E vai mostrar ainda mais no seu programa de televisão, que vai ser lançado o ano que vem, né? Que é o Sabor Selvagem. E no livro que o senhor vai lançar também o ano que vem, não é isso? É, o livro também será em abril do ano que vem. Eu vou a São Paulo, se Deus quiser, para a gente fazer esse lançamento. Eu, você e Morena Leite. Fechado. Já está assim combinado. E a gente vai... Ou eu vou aí, mas já está marcado. Ou o senhor vindo aqui vai cozinhar aqui na minha cozinha. A gente vai fazer até uma live aqui. Mostrando as suas delícias aqui em casa. Duas com a Morena Leite. Vai ser um duelo maravilhoso. Duelo não, que duelo briga, né? Um dueto. Dueto é mais harmônico. É onde somam os talentos. A Morena me falou que o senhor é um mago da floresta. Ela falou, você vai falar com uma pessoa que é muito especial para mim. Ela estava um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, né? E ela tem um amor profundo pelo senhor. E aí eu entendi por quê. Por conta de toda a sua história. Realmente você tem uma história linda. E que eu espero que sirva de inspiração para muita gente. Então a gente vai conversar mais para frente sobre esses projetos de vocês. Eu quero ficar muito mais pertinho. Porque estou encantada com a sua história, chefe. Encantada com todo o seu conhecimento, a sua doçura. E essa iniciativa de preservação dos indígenas, dessa região perto, né? Assim, a preservação do meio ambiente. São questões, por exemplo, que eu me importo muito. E a gente tem que cada vez mais estimular as pessoas a ajudar. E eu espero que a gente se encontre muito em breve. E que eu possa provar da sua comida, assim, tudo que eu tenho direito. Obrigada pela oportunidade dessa conversa deliciosa com esse chefe extraordinário. Que leva ingredientes originais do Pará para o mundo, né, chefe? E que está lançando aí uma série, um livro, tudo ano que vem. Com muita valorização, valorizando a cultura brasileira. E, sobretudo, a cultura amazônica, a cultura do Pará. Navego nas longas do planeta O pescador saiu pra pescar Navego pela estrela Navego nas ondas do planeta Sou pescador, vou pro mar De corpo presente verde na cabeça Navego pelas estrelas O dia, dia, o dia, dia O dia, dia, o dia, dia